Olá pessoal, muito bom dia a todos. Desejo que estejam bem. Estamos aqui para mais uma videoaula. Vamos lá? Bem, primeiramente, identificamos aqui no calendário, não é mesmo? E marcamos o dia do mês e da semana. Vamos lá? Então, hoje sendo dia 21 de outubro, onde está? Aqui, 21. Vamos marcar? Olha só, circulando. O dia 21 do mês de outubro do ano de 2021. E o dia da semana é? 21 está na coluna de quinta-feira, que é o I, abreviação de quinta-feira, certo? Bem, hoje iremos estudar História, Língua Portuguesa e Matemática. Bem, chegado a hora da atividade, vamos ver o que temos? Bem, pessoal, sendo hoje dia 21 de outubro, vocês possuem essas folhas de atividades. Vamos realizar a leitura. atividade de História e Língua Portuguesa. Observe a imagem aqui abaixo, ó, e o texto aqui ao lado. Essa aqui é a imagem do Museu Histórico de Jatay, não é mesmo? Francisco Honório de Campos, que está situado lá na rua de Manovilera, número 286, na parte baixo da cidade, no centro, tá bom? Bem, questão 1. Leia o texto abaixo e responda as questões logo em seguida, essas questões aqui, ó. O título do texto é História da Formação Socioespacial do Município de Jatay, ou seja, como o município de Jatay foi formado inicialmente, tá bom? Faça a leitura com calma e atenção e as questões são essas. Essas questões vocês irão copiar e responder no caderno de vocês, tá bom? Lembrando que coloque a data de hoje, tá bom? Coloque o número da questão e respondam. Olha só, qual é o título do texto, pessoal? Aqui, ó, História da Formação Socioespacial do Município de Jatay. 2. Quem foram José de Carvalho Bárcio e Francisco Joaquim Villera? Façam a leitura e vocês irão perceber que foram os pioneiros, os primeiros a chegarem, né? Que os desbravadores, né? Que chegaram aqui no nosso município. 3. O que o Francisco Joaquim Villera e sua esposa fizeram de importante, que tornou possível começar o povoado de paraíso, tá bom? Hoje, nossa cidade já tá aí. Bem, irão e realizam a leitura e vocês verão que eles doaram o terreno, não é? Isso, para a construção aqui, né? Do primeiro povoado, que foi chamado de paraíso. 4. A família dos Villera se instalaram às margens de quais rios, pessoal? Por aqui está a resposta. Olha só, realiza a leitura, ó. Rio Claro e o Rio Ariranha. Ribeirão Ariranha, tá bom? Depois, questão 5. Copia do texto, olha só. 3 substantivos comuns, 3 substantivos próprios e 5 verbos. Sabendo que substantivo nomeia, ou seja, dá nome aos objetos, pessoas, cidades. São substantivo mesmo. São nomes de seres, objetos, né, irmão? Como casa, museu, não é? E substantivo próprio? É o nome próprio desses seres, não é? O nome desse museu aqui, por exemplo, né, Francisco Anorio de Campos, o nome de pessoas, não é? 5 verbos são ações, não é? Palavras que indicam ações, não é mesmo? Isso, então, tem alguns verbos aqui na cidade, não é mesmo? Nesse, desculpa, nesse texto aqui, ó. Temos alguns verbos, ou seja, palavras que indicam ações, como construção, não é? Levar, entrar, olha aqui, entraram. É um verbo, não tem mais aqui, tá bom? Depois, atividade matemática. No caderno, copiar e responder as situações, problemas a seguir, tá? Coloca a data de hoje, tá bom? Copia a questão, resolvam, façam as continhas, tá bom? Lá no caderno de vocês, tá? E seguindo com as nossas atividades, vocês possuem aí essas outras duas folhas. Olha só, resolva as operações abaixo e circule o resultado no caça resultados a seguir. Temos algumas continhas aqui, operação de subtração. Faça, faça, realiza a operação, tá bom? 8 menos 4, qual que é o resultado? 4, não é? Então, colocamos aqui, ó, 4. E depois, identifique aqui no caça resultado o nome 4. Aqui, ele aqui, pessoal, já identifiquei. Opa! Depois vocês façam melhor aí, tá bom? A próxima folha, resolva as operações a seguir. Temos aqui operações de adição e subtração, tá bom? Realizem essas operações e coloquem os resultados aqui, ó. Percebam que temos alguns quadrinhos aqui, ó, na ordem das dezenas. Pra quê? Pra colocar o algarismo aqui, ó, que vai reagrupar. Por exemplo, olha só, 25 mais 15. 5 mais 5, 10. Vamos escrever aqui? 10 assim? Não, não é? Não, o 1 não fica aqui, não. O 1 vai reagrupar aqui, ó, em cima aqui, ó, acima da ordem das dezenas. Então, vamos apagar ele aqui, ó, certo? E colocar aqui nesse quadrinho indicado. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Então, aqui, 40. Vamos colocar aqui, ó. Pra vocês façam melhor. Está meio torto, porque eu estou fazendo com o mouse do computador, tá? 25 mais 15, 40. Então, esses quadrinhos aqui, ó, pra vocês colocarem os algarismos que vão reagrupar aqui, ó, na ordem das dezenas. Tudo bem? Depois aqui temos as subtrações, tá bom? Tá bem fácil hoje, não é? Bem, pessoal, sendo hoje quinta-feira, costumamos explicar as atividades de amanhã, sexta-feira, dia 22 de outubro. Vamos lá? Bem, pessoal, e para sexta-feira, dia 22 de outubro, vocês possuem esta folha de atividades aí, ó. Atividade Língua Portuguesa. Olha só, questão 1. Realizar a leitura do livro Amor, coleção sentimentos. Esse livro, o arquivo, será enviado no grupo da turma, tá? Faça a leitura com calma e atenção. Depois, vocês irão realizar o reconto oral dessa história para alguém aí na sua casa, ou seja, conte o que você entendeu da história. Tudo bem? Depois, irão escrever aqui, ó, nessas linhas abaixo, o que você mais gostou da história. Lembre de colocar o título aqui, ó. Qual que é o título? Amor, tá bom? E nas linhas próximas, escreveu o que vocês mais gostaram dessa história. Combinado? E por hoje é só, até a próxima aula!